É cíntrico, sabe? Cíntrico é de uma galeta? Não, cíntrico mesmo. O que? A gente vai tomar um rato da barata. É cíntrico. A tequila já é doce. Melhorou? 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 Melhorou que lefou? Melhorou que estilla? Melhoríssimo. Melhorou que anda em cont intervalos. Eu mentira a commit sobre o mundo. Melhorou que temos estudante o dia do passe. Melhorou que está estudando em volta. Música 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 Música